Uma virada do grego aí pra cima do Botafogo, deixa eles ainda mais desanimados ainda, hein? É, depois da virada que eles sofreram pro Palmeiras, que foi um negócio assim, né, os caras ganhando de 3 a 0. Ontem o Flamengo ensinou pra eles o que é abater no Palmeiras, né? É, o porco você pega, você não come, não deixa vivo, né? Você abate logo. O Flamengo falou que o Flamengo fez, pegou, abateu, mostrou como é que faz. Aqui, a mulherada dominando o chat do coluna. Mandar um abraço também aqui pro nosso querido Alisson Silva, olha o grego. Ih, ih, ó. Faz o gol, faz, faz. É, 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 Grêmio. Ah, moleque, coisa linda, coisa linda, hein? Gol, Túlio, gol, Túlio. Gol, Túlio, tacarela. Gol, é, 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 é do grêmio. Que toda maldição que existe em São Januário. Mário caia pra cima do Botafogo, depois de um passe lindo, Túlio! É aquilo, né? Chora na minha alegria, chora na minha alegria, chora na minha alegria, Botafogo! Chora na minha alegria, chora na minha alegria, chora na minha alegria, Botafogo! Chora na minha alegria, Túlio! A 1, né? Everton Galdino acaba empatando aí o jogo, camisa 13. 13 que é um número, né, que fala, sagrado no Botafogo, né? Loucabio usava, zagala e tal. E agora o empate, o empate, que, Petit, né? Seria pra alguns o resultado ideal, pá, aquela... Mas agora, Petit, manda um recado pro Felipe Neto aí, manda um recado pro Felipe Neto. O Felipe é meu parceiro, mas ele é CDF, agora ele vai reclamar da CBF. O bagulho é muito doido e esse cara não é amável. Sabe de quem é a culpa? É do tal do Lúcio Flávio! Chora na minha alegria, chora na minha alegria, chora na minha alegria, Botafogo! Olha só essa bola aí, cara. Bola... Arrebentou aí o... O... O time do Botafogo no primeiro gol. Boa ali, Petit, já voltem. É, tá vambora. Ó, só pra avisar, galera, que o poeta, ele teve alguns... É. Alguns problemas técnicos. É, na barriga. O problema, ó... O poeta teve um problema técnico na barriga. É, é a famosa... Vai na merda! Vai na merda! É, é. Tá lá bombardeando o banheiro do Coluna, meu camarada. Tá pintando a louça. Eu não sei se diante do meu... Como é que é o nome? Vocês falaram aí? Qual é o nome bonito? Gastroenterite. É, o... Diante da gastroenterite, se eu poderei degustar o varandas, né? Mas é aquilo, Petit, não ia estar lá no banheiro não, hein? Nossa senhora! Não vai não, você estava falando de filhos aí, eu fiz uns cinco filhos lá agora. Foi um massacre! Foi um negócio assim, embaçado, filho. Foi um negócio assim, complicado. Mas estamos aí, né? A gente é de batalha, a gente é de luta, né? E acho que agora tá... Tá bebendo uma aguinha aqui pra poder ajudar o senhor. O Zaraba Oliveira tá falando aqui, ó. Poeta Tula estava escrevendo um poema nas paredes do banheiro. Não, não. Até porque a gente não faz poema com merda, né? Aí é fogo, né? Porra aí é brincadeira, Zaraba. Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai. Aí combinou com ele. Combinou, não combinou. Então é uma mistura de quem com o Gugu liberado. E olha o Grêmio. E? É! Vamos! 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 Soarito. Luizito Soares, camisa número 9. Diminui, diminui para o time do Grêmio. A esperança continua, né? A esperança continua, hein? Chora na minha alegria. Chora na minha alegria. Chora na minha alegria. Bota fogo. E eu acho que tá impedido, hein? Eu acho que tá impedido, mas vamos lá. Vamos mandar rima pro impedimento, então. O bagulho tá sinistro, meu amigo. Eu só lamento, agora o gol do Soares, eu acho que tá impedimento. Ai caraca, eu já falei, e o bagulho eu vou falar. Tomara que não esteja impedimento, porque o Grêmio vai empatar. Ai caraca, eu já falei, amigo, eu só lamento. E se empatar, vai ser bom para o Flamengo. Chora na minha alegria. Chora na minha alegria. O Grêmio, né? Saiu o Beçosa. Opa, opa. Opa. E... Gol! 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 Edu Grêmio! Luizito Schuari! Ninguém está em Januário! Olha só, Túlio! Olha só, Túlio! E ninguém cala! Ninguém cala! E nunca vão calar, Túlio! Vai, tomada! Aqui, ó! E... E ninguém cala! E ninguém cala! E se chororô! E se chororô! Chora o presidente, chora o time todo, chora o torcedor! É o empate, Túlio! E ninguém cala! Fala pra mim, então! Esse chororô! Chora o John Tex, chora o Lúcio, o Flávio e o Felipe Neto! Alô, Felipe Neto, cadê a corrupção na CBF? Chora não, hein? Eu vou falar, hein? O bagulho ficou doido esse Januário! E isso aí, meu irmão, isso mexe muito com o torcedor do Botafogo! Catástrofe! Catástrofe! Túlio, já pensou numa virada do Grêmio? E olha o Grêmio de novo ali! Corta a zaga! Tudo muito lindo, hein? Tudo muito lindo, hein? Eita, papai! Dá-lê, dá-lê, dá-lê! Pra cima é Deus! Coisa linda, coisa linda, coisa linda! É o empate do Grêmio! É o empate do Grêmio! É isso aí, Januário! Parei, hein? Chora! Chora, Túlio! Chora, Botafogo! Chora! Chora na nossa alegria! Que caneta! Galera, agora o Luizito deu-lhe uma caneta nude plástico, meu irmão! Que caneta bonita! Esculachante, amigo! Esculachante! Coisa de quem sabe, né? Com certeza, né? Mas tá indo embora pros Estados Unidos, né? Vai jogar! Sai desse país, né? Califórnia, aquela parada lá, né? Hoje eu vou pra Califórnia! Viver a vida sobre as ondas! Vou ser artista de cinema! O meu destino é ser estar! É, meu parceiro! E aí, Túlio? Rio de Janeiro ou Califórnia, Túlio? A Rio de Janeiro é sensacional, né? A Rio de Janeiro é sensacional! A Rio de Janeiro, né? Pô, não tem ninguém falando enrolado! Na Califórnia não tem uma Vila Mimosa! Não tem! Não tem! Não tem! Não tem Flamengo, né? Não tem! Não tem nada! Não dá, não dá! Eu prefiro mais... Nunca fui na Califórnia, mas eu prefiro o Rio de Janeiro! Na Vila Mimosa tu já foi, né, Túlio? Pô, é melhor deixar você aí quieto, agora eu sou uma pessoa... É... Eu sou uma pessoa com muito cheiro, né? Ó! Quem já foi na Vila Mimosa sabe o cheiro! Cheiro de perfume com esgoto! É! É um cheiro bem característico, né? Cheiro do inferno, né? É! Aquele... Não sei se você lembra o que um spray, assim, um spray antigamente, meu irmão, tinha um cheiro fortíssimo, mas todas elas usavam a mesma marca! Certeza! Porque todos o mesmo cheiro! Você, porra, melhor deixar quieto aí! Vai na merda! Vai na merda! Vai na merda! É... É aquilo, é... É... Eu não sou muito... Aqui! Não! Não, 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 não! Ó! A Lili está assistindo! Minha esposa está assistindo! Logo hoje estou assistindo! Ih! Ih, rapaz! Olha como é que... Túlio, Túlio! Olha como é que o satanás, ele atua na vida da pessoa! Porque só pode ser uma obra espiritual! A minha mulher nunca assiste essa porra! São... Ó! Vinte e um... Nove e meia agora! O satanás acordou ela e falou... Olha só! Teu marido não está falando de tu lá na proibição! Só pode! Isso é um satanás! Isso não é de Deus, não, Túlio! Isso não é de Deus, não! Isso não é de Deus, não! Mas vamos lá! Falando nada que te comprometa! O Gabriel falou aqui, ó! Falecido Petit! Gente, olha só! Foi um prazer estar com vocês aqui no Coluna do Flá, Túlio! Muito obrigado, tá? Foi um prazer esses anos! Vamos interceder junto a Lili! Esses anos aqui! Hashtag Lili, perdoa o Petit! Porra, tá maluco! Caralho! Tô podido! Já vai entrar em casa e ela já vai tirar a digital lá da portaria! Já vai tirar, né? É certo! É certo! E aí ela vai chegar... Vai nem entrar! Vai nem entrar! Não, mas aqui o Petit jurou fidelidade! E juro também que eu vou levar varandas pra você hoje, porque só tem três aqui! Que isso! Com certeza vai sobrar, né, produção? Então eu vou levar varandas pra você! Não dorme não, hein! Porque hoje eu também merro! Festa no barraco, né, Petit? Porra! Ó! Ó! Vamos liberar esse negócio aí! Pelo amor de Deus! Ih! Ih! Gol do Grêmio! É! Tancinha do Jacaré, ó! Tancinha do Jacaré, ó! Virada, Dúlio! Virada! Virada! Tancinha do Jacaré! Tancinha do Jacaré! Eita! Eita, Túlio! 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 Ó! Ei, ei, ei! Tancinha do Jacaré! Eu tô tentando passar aqui, ó! Tô tentando passar aqui, ó! Chora na minha alegria, ó! chora na minha alegria chora na minha alegria bota fogo chora na minha alegria chora na minha alegria bota fogo chora na minha alegria chora na minha alegria chora na minha alegria bota Botafogo, 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 3 do Luizito, é meu parceiro, gol, é do Grêmio, Luizito, é Luizito, e como antigamente, acho que tu não lembra disso aqui ó, retornar é viver, Luizito acabou com você, é melhor assim ó, recordar é viver, BH acabou com vocês, quem começou tudo isso foi quem? O BH, o BH que deu a primeira machadada na árvore, Tulio, 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 deixa eu falar uma parada pra você, o elefante tá caindo ou não, Tulio? Tulio, o elefante tá caindo ou não, Tulio? E como ser, Tulio, como seria o elefante caindo na árvore? Com as perninhas pro alto assim ó, trompinha assim ó, meu amigo, virada histórica, virada histórica, olha só produção, se vocês fizerem o corte aí, tem eu profetizando essa história, essa catástrofe, mais uma virada histórica no estádio da colina, esse estádio, a pior coisa que o Botafogo foi fazer foi mandar o jogo dele pra esse estádio. Mas quem tá mandando o jogo lá no estádio do Botafogo? Ah, quem? Miguel, canta aí a música Eu sou rebelde, eu sou rebelde, eu sou rebelde Torcendo pra dar tudo errado É, a galera falando aqui ó, foguinho, acabou o gás, e o juiz pediu a bola, acabou Terminou, o Botafogo leva mais uma virada histórica, jogando em casa Tulio, e aí Tulio? Chora na minha alegria, chora na minha alegria, chora na minha alegria, Botafogo Chora na minha alegria, 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 chora na minha Chora na minha alegria, chora na minha alegria, chora na minha alegria, John Textor, chora na minha alegria, chora na minha alegria, chora na minha alegria, Pedro Certezas, chora na minha alegria, chora na minha alegria, chora na minha alegria, Fernanda Maia, chora na minha alegria, chora na minha alegria, chora na minha alegria, Samanta. Chora na minha alegria! Chora na minha alegria! Chora na minha alegria! Pantera! Chora na minha alegria! Chora na minha alegria! Chora na minha alegria! Chora na minha alegria! Botafogo! É meu camarada, e agora a gente acabou de ver uma imagem rubro-negra ali. Marcelo Fera na comissão técnica do Tito do Game. Então, tem dedinho rubro-negra aí, Tuleu! Redão rubro-negro, vitória do Grêmio por 4x3, tudo nosso, nada deles, o Mengão ali, ó. Se mantém a diferença para 3 pontos. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla! Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho